Agora nós vamos fazer aquele passo que eu ensinei na aula passada, que é o passo das princesas, Duda, vem cá. Olha só como é que é o passo das princesas. Nós vamos fazer o seguinte, a Angria vai fazer dupla com a Laura, A Ana Júlia vai fazer com a Duda E vai a Manu Vai fazer com a Duda Tá? Ó Eu vou mostrar como é que é bem aqui, Laura Eu e a Laura vão te mostrar como é que é o passo Olha aqui, ó Primeiro uma Primeiro uma das bailarinas Vai ajoelhar Não, eu tô gravando Isso E a quinta joelha levanta o dedinho assim A amiga aqui está do lado, pega o dedinho Sobe na ponta do pé E dá a ponta Chegou E agora o bravo Ajoelhou, levanta o dedinho Peguei o dedinho e subi na ponta do pé Chegou Entenderam como é que é? Então assim, ó Vocês vão sentar aqui nas cabelhas Faz de conta É que nós estamos numa apresentação Pode sentar todo mundo Espalha a mão E cá Senta ali com as amigas, Laura Não, Laura ali, ó Nessas aqui não Porque essas aqui nós são lá Vai, Duda, lá Atenção Faz de conta que vocês são a plateia Vocês estão assistindo Vai ser uma apresentação Então vem aqui primeiro A Duda e a Ana Ju Virem para a plateia lá Isso Quem é que vai ajoelhar primeiro? Eu Tá, então ajoelha Levanta o dedinho E a Ana Ju vai pegar o dedinho Agora espera muito que a Ana Ju Vem botar Para vocês fazerem o passo Subiu na pontinha do pé Dá palco Só um pouquinho A Ana Ju Subiu, subiu, subiu Agora vira André André Olha Reverência para a Ana Ju Solta a mãozinha da Ana Ju Olha para a profeada Faz muito obrigado Como é que é? Aí Duda A gente tem que fazer a referência Pega o Cristo Faz a Ana Ju Palmas para as amigas Palmas Gente, vocês estão muito preocupados Com quem está sentando Em qual lugar E não estão para essa apresentação O que é para prestar atenção Que é a apresentação daqui É muito feio as amigas Ficarem se apresentando E vocês não precisarem atenção Duda Agora vê se é tu Com a própria Manu Vem Vem, Duda Deu a joelha, tua joelha Deu a joelha, tá? Atenção Vou botar a música Trocou Agora Duda, joelho De frente para as amigas lá Isso Agora a própria Manu Vai dar a palco em ti Chegou E agora levanta, Duda Levanta E faz a referência Muito obrigada Baixa a cabeça Isso Palmas para ela Muito bem Pode ser fácil Agora vem a Laura Com a Andra Quem é que vai ajudar comigo? Tá Então a Andra joelha Tá Levanta o peixinho Chegou E dá a voltinha Pontinha do pé E chegou E agora Laura E o joelho Levanta o dedinho Andra pega o dedinho E passou Isso Levantou Laura E a referência? Muito O que a Fran falou Sobre a gente ficar preocupada Com o lugar? Não é que se preocupar com o lugar É para fazer a dança Sobre Muito obrigada Palmas para ela Muito bem Olha Duda Agora a própria mamãe Vai fazer a rodinha Com vocês Duda Mas agora é hora De a gente procurar Os brinquedos Não, né? Então vamos aqui na roda Vamos contar até três Para a roda ficar pronta Um Duda Dois E Três Vem Duda A Eduarda está no mundo da lua Vamos usar as mãos Abre a roda Soltou as mãos E agora nós vamos fazer Pose de meia-oa Nós vamos se transformar Em uma leoa Pose de meia-oa Isso Fica aí na pose da leoa Que eu vou botar a lua Pode ser machucas da leoa Não Muito medo Olha As leoas foram muito para frente Abram mais as rodas E agora Silêncio As leoas vão fazer silêncio Para começar a dança Vamos ver o outro Olha, gente Fica lá Duda Duda Pose E agora Nós vamos fazer Espera um pouquinho Já está Tentando Duda Pose de meia-oa Duda Isso Agora Escolheu Apareceu Escolheu Apareceu Escolheu Apareceu E agora E daí A gente vai espreguiçar a perna Depois a prova vai ver Espreguiça a perna do leão Da leoa lá atrás E vai voltar a perna Vai dar um beijinho no joelho Aqui consegue Isso Agora a outra perna Mais espreguiçada Estica lá atrás Vamos, Duda Isso Espreguiça a perna Uma hora Isso E voltou Dá um beijinho na perna Sentou E faz um garrafo Da leoa E sentou lá E abriu Vem mais pra cá Isso Mais pra outra Duda conseguir abrir As pernas E vai Pro lado Pro ovo Pro lado Pro ovo Abre Deixa eu arrumar Tudo ali Ó, Duda Você tem que fazer assim Não Não Isso Isso E vai no pé E no outro No pé No outro No pé No outro Agora eu quero ver quem consegue segurar as duas peças Isso Isso Abre lá E faz a pose E voltou E vai puxando os joelhos pro dentro E vai fechando Escondeu Apareceu Apareceu Escondeu Apareceu Muito bem E agora as bailarinas vão levantar Um E Dois Mãozinha na cintura Respira fundo Muito obrigada pela aula Um beijo Mãozinha na cintura Mãozinha na cintura Um beijo Gente